Olá, gente! Mais um Abrindo Caixa Tapaué. Hoje com a semana 40 do Vitrine 10, tá? Já vou pedir pra você que não é inscrito no meu canal que se inscreva, deixe seu gostei, tá? Se não gostou também, deixe seu dislike, tudo ajuda, tá bom? Se inscreva no meu canal, me ajude no compartilhamento pra ajudar esse canal a crescer, tá bom? Vou deixar um beijo bem grande, bem carinhoso pras meninas do grupo Hashtag Amigas Tapaué e vou deixar linkado aí na descrição o link do canal de todas elas, tá bom? Pra vocês fazerem uma visitinha e se inscreverem, né? Pra exigiar um pouquinho o trabalho delas, tá bom? Vou iniciar aqui por esses potinhos, eu não estive vendo de eco, geralmente eu converso por lazer. Não, mentira, eu vou iniciar aqui por essas cartinhas, ó. Essas cartinhas, eu recebi três caixas, duas com produtos e uma só com essas cartas, você acredita, gente? Três cartas. As três cartas estão falando a mesma coisa. A respeito do brinde de indicação, né, que eu fiz duas indicações, teria que receber agora, essa semana, a garrafa térmica e três modular, é, três... Ah, nem sei o que que eram os outros três. É, modular, só que não vieram e aí mandaram três cartinhas dizendo que não veio. Nem precisava, né, porque quando chegou eu já vi que não tava, então, desnecessário. Três cartinhas, olha, decepção, essa tapaueta cada dia pior, só por Deus. E aí eu entendo todo o problema, toda a questão da pandemia, mas já deu, né, gente? Já deu tempo pra se organizar, pelo amor de Deus. Eu preciso me organizar pra atender meus clientes, entendeu? Aí a gente pega, vende uma peça que a gente fez uma indicação e quando chega não tem como entregar, passa meses pra chegar e quando chega a data você não tem como entregar porque a peça simplesmente não veio. E aí eles mandam a carta e tudo bem. E aí eu faço o quê? Eu mostro a carta pro cliente, ele vai entender? Enfim, desculpa o desabafo, né? Mas eu precisava exteriorizar minha indignação. Então vamos lá, o que interessa, né? Falar de coisa boa e bonita. Olha pra isso, gente, esta jarrinha. Kits, ela é de 250ml. Tem coisa mais linda nesse mundo, gente, fala a verdade, olha pra isso. Igualzinha de adulto, a fosquinha, foscazinha por fora, ó. Tem o botãozinho também pra abrir, olha, coisa linda, né? Brilhosinha, se tivesse uma menina, uma netinha, qualquer coisa, eu já tinha comprado. Na verdade, eu comprei um kitzinho desse aqui pra mim, vou deixar aqui, pra minha futura netinha. Não fiquei brincando na minha casa, né? Um dia, né? Então não precisa ser tão rápido não, pode esperar um pouquinho. Mas aí o que acontece? Teve um pedido que a Tapaua não faturou. Aí eu fiquei tão chateada que nem gravei vídeo, passei duas caixas, né? E teve uma caixa que eles não faturaram, não sei por quê, porque eu conferi e eu tinha gravado o pedido. Não tinha boleto atrasado, não faturou e ninguém soube me dar nenhuma explicação, né? Então, mais um motivo pra minha indignação. Aí eu tinha pedido da cliente, que ela pediu uma jarrinha só. E dessa vez eu pedi para mim a jarrinha com os quatro copinhos, né? Mas como a dela não veio, né? É injusto com a cliente, que ela não tem culpa, então eu vou dar a que eu pedi pra mim, para ela, né? Aí pedi os quatro copinhos também, os copinhos é de 70 ml, se não me engano. Deixa eu conferir aqui, mas acho que é 70 mesmo. Eu sou péssima com esse negócio, essas litragens aqui. Não, aqui não, 60, não é 70, não é 60. Gente, olha pra isso, olha a qualidade. Se você conseguir pegar nesse copo, não parece que é pra brincar, gente. A qualidade, a mesma qualidade que eles fazem nos copos, pra gente utilizar no nosso dia a dia, os tamanhos reais, eles fazem a qualidade do copinho pra criança brincar, pra já crescer gostando do que é bom. Olha que lindo, esses quatro aqui eu peguei para mim, né? Como falei, a jarrinha também. Só que a jarrinha eu vou transferir para a minha cliente, Fernanda. Beijo, Fê. Porque a dela não veio, né? O pedido não foi faturado, então é injusto com a cliente deixar ela na mão. Eu vou pegar agora, mas só que vou pegar mais caro, porque não está na promoção, né? Mas eu vou pegar uma para mim, para deixar guardadinho aqui para um dia, né? Quem sabe. E aí essa daqui é da minha cliente Andréia, ela pegou o kitzinho assim, ó. A jarra e os quatro copinhos. Assim que possível, Andréia, a gente combina a entrega, tá? E eu achei lindo demais, gente. Lindo demais. Se eu tivesse uma filha, eu tinha comprado na primeira semana. Não ia nem olhar para preço, para nada. Porque é muito, muito lindo. Aqui dá para você brincar com a criança, brincar de casinha com a criança e tomar suquinho de verdade. Muito lindo. Amei, amei. E aí eu tive a venda também. Nem sei mais se é venda, se tem alguma coisa sobrando. Porque um ano depois que vem chegar, né? Tem que dar uma olhada. Esse potinho aqui, ó. Ele é de duzentos e cinquenta ml. Isso mesmo, duzentos e cinquenta ml. Esse aqui é na coisinha lilás. Eu não abri, porque eu já abri acho que umas duas semanas seguidas aí. E aí tem aqui dois lilás e dois vermelhos. Se eu não me engano, eu tenho um vermelho e um lilás. Mas não tenho certeza, tá? Depois eu vou ver e falo para vocês. E se vocês quiserem, me chamem que eu falo. Gente, eu peguei dois para mim. Um lilás e um vermelho desse. Mas é a coisa mais linda desse mundo. Lindo demais. Quem tiver interesse, me chama. Eu vejo se eu tenho um kitzinho desse disponível. Aí eu peguei a farinha de rosto, a encomenda, né? Da linha Bistrô. Ela é de 1.1 litro. A tampinha na cor lilás. Não estou tirando da embalagem que vocês já conhecem. E também é da tapioca. A da tapioca, ela é de 1.7. É um pouquinho maior que aquela outra. Tapioca. Tampinha rosa. Muito linda, né, gente? Além da utilidade. Daí na oferta da hora, apareceu essa colher daqui. Eu tinha 300 pessoas querendo, mas não tinha. Só tinha. Só disponibilizaram uma. Ainda foi difícil para gravar, né? Essa daqui é da minha cliente Antônia. Eu não a conheço, né? Mas sou amiga da filha dela. Através da filha dela. Minha amiga Luciana. Beijo, Luciana. É que ela se tornou minha cliente. É uma cliente excelente. Agora faz parte do meu grupo também. Amanhã eu já vou levar para a escola. Se você puder, Luciana, você pode passar lá para pegar, tá bom? Aí lá no Vitrine 10, Tava essa promoção, ó. Comprando essa Basic Line retangular com divisória. Ó. Ela é geração 2, né? Ó, com divisória. É uma peça de micro-ondas. A diferença da geração 1 para a geração 2 é só isso aqui, gente. Só a válvulazinha. Porque a do geração 1, ela é uma válvula redondinha que você levanta. E essa daqui você aperta. E a geração 2 é mais moderna, né? Aí, tava lá na promoção comprando uma Crystal Wave, essa daqui. Tem um ladinho certo para fechar. Vou virar aqui, senão não encaixa. Não encaixa. Comprando uma Crystal Wave dessa daqui, poderia adquirir o kit de kit, aliás, infantil, por R$10,00, R$9,90, né? Meu cliente não levou nem nada, né? Ele adquiriu. Meu cliente Ronaldo. Beijo, Ronaldo. Daqui a pouquinho eu já te levo, tá? Ó. Eu vou mostrar o meu, porque esse daqui tá embaladinho, eu não quero desembalar, tá? Aí eu peguei um pra mim também. Eu tenho um. Não agora, já faz um tempinho que eu peguei de outra vez que veio. Ó. O legal dele é que encaixa. Ah, mas é pra criança. Não, não é só pra criança. O meu eu uso, por exemplo, eu levo minhas frutinhas pro trabalho, e aí eu levo o garfinho, ó. Tá? Às vezes você pode levar uma sopinha, alguma coisinha, e aí você já leva os seus palhares separadinhos, né? E o legal é que você encaixa uma pecinha sobre a outra, otimiza o espaço, ó. Não fica bagunça. Eu simplesmente sou apaixonada pelo meu. Vai comer um iogurte com granola, você leva sua colherzinha, né? Então eu levo o meu pro trabalho, uso em casa também, dependendo do que eu vou comer, né? Deixa eu colocar ali na pia. Aí, caiu. Então é isso. Lindo. Maravilhoso. Quando tiver de novo, vocês aproveitem, porque é perfeito esse kitzinho. Aí eu tive a venda dessa tigela visual, né? Ela tem o detalhezinho aqui, ó. O visorzinho aqui. Acho que é por isso o nome, né? Tigela visual. E aí, essa daqui é de um litro, e essa daqui é de um ponto cinco. Elas são assim, são peças de geladeira, não vai no freezer nem no microondas, tá, gente? Mas são lindas. Foscazinha por fora, brilhosinha por dentro. Tive a venda também, dessa de quatro pontos três. É uma tigela toque mágico, ó. Ela tem um design aqui diferenciado na tampa, tá vendo? Que é mais baixinhos aqui. Facilita na hora da abertura, ó. Pra fechar é toque mágico, é só apertar no centro. Vou apertar aqui, porque a minha mesa, o mármore é solto, eu morro de medo de apertar e ela virar. Ó, só um clique, tá? Cheio de, acho que é margarida essa florzinha, né? Branca. Cheio de margarida. Deixa eu ver se eu consigo a cor real da tampa, ó. Florzinha da tampa. Ela é brilhosinha por dentro. Pra abrir, põe o dedinho aqui e puxa, ó. Sem nenhum esforço, tá? Passo, passo a peça de servir, tá, gente? Pra servir a mesa. Ela é fosca até quase metade e brilhosinha, ó. Assim, eu acho que... Ah, é muito ruim. Tá muito ruim a luz do meu celular, gente. Ó, tá vendo? Brilhosinha da metade pra cima e foscazinha ao fundo. Para servir. Colocar na sua mesa e deixar aquela coisa linda. Não precisa de esforço não, tá, gente? Porque tá no colo. E aí a gente faz... Ó, ouviu o cliquezinho, tá fechadinha, travadinha. E tive a venda dessa coisa que eu fiquei simplesmente maravilhada quando eu cheguei. Nem sei como que é o nome dessas tigelas aqui, gente. Só sei que elas são lindas demais. Tigela batedeira, né? Geração 2. Olha, eu não tenho essas aqui. Eu não sei porque eu não comprei delas. Ó, linda demais. É linda a cor. Essa é a cor real dela. Ó, brilhosinha até metade. Vem com a litragem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, aqui, ó. Ó, a litragem está marcando aqui na lateral, né? Não é desenhado, é prensado na peça. É 3.5 litros. Vem de 500 ml a litragem aqui marcada. Até 3.5 litros. O fundozinho dela é brilhoso. É foscozinho aqui, brilhosozinho aqui. A tampinha dela, ela não é branca. É tipo um cremezinho. Não é aquele branco, branco, não. É um pouquinho mais... Tipo um creme. Não tão amarelado, mas não é aquele branquinho, não. Tá? E aí, ela veio a de 3.5. A de 6 litros, que já é grande. Né? Mas quando eu vi essa outra, gente... Essa é de 9 litros. Eu não me atentei no litro. De 9.5 litros. Olha o tamanho desta peça. Vocês não têm noção o quanto ela é grande e o quanto é lindo esse kit, gente. É lindo, 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 lindo demais. E o melhor de tudo, dá pra colocar uma peça dentro da outra, pra guardar, pra otimizar o espaço. Olha que coisa linda. Fala a verdade, isso não é lindo demais. Eu amei. Me apaixonei por esse kit aqui, gente. E apaixonei. Se der, eu vou pegar pra mim depois. Tá? O pedido foi só isso. Agora, vamos aos incentivos semanais. Com o pedido de 315 reais, a gente conquistava essa tigela murano. Ela é de 1.3 litro. Está disponível para venda. Toda foscazinha por fora. Essa é a cor real dela. Corzinha real. Peguei uma para mim, porque eu não sou abrigada. Brilhosinha por dentro. Eu coleciono o urano, gente. Comecei a coleção. Eu tenho várias pequenininhas, que eu coloco uns plantinhos dentro. De 200 ml, né? E tenho já 3. Uma de 1.3, uma de 4.5. E aquela amarela que veio na revista aí, no incentivo semanal, acho que de 7 litros. Tá linda ali no meu cantinho, na minha bancada ali. Então, essa está disponível para venda. Se você quiser começar a sua coleção, tem essa outra aqui. Gente, eu fiquei louca pra pegar essa pra mim, mas não peguei por quê? Porque eu já tenho uma verde também, não neste tom. Não tá mostrando a cor real, porque a cor real é muito mais bonita do que tá aparecendo aí. Queria muito que vocês conseguissem ver a cor real. Eu tô posicionando aqui, mas não estou conseguindo. Que pena. Porque é linda demais essa peça aqui. A cor dela é uma cor, assim, fora do normal. O verde dela, o tom do verde dela. É muito lindo, gente. A minha é verde, mas não é verde transparente. Isso daqui é verde fosca. É leitosa essa. Ai, gente, que pena que não vai dar pra vocês verem o tom real dela. A cor real. Que pena. Eu vou ver se eu tiro uma foto e coloco aí no cantinho. Vou ver se meu filho faz essa arte pra mim, porque eu não sei, né? Vou ver se eu tiro uma foto dela e coloco no cantinho pra vocês verem a cor real, tá? Não vou prometer, mas vou ver se eu consigo. Aí, se você quiser começar seu conjuntinho, ó, seu kitzinho de Murano, olha só que linda. Pronto, entrega, ó. Você pode começar. Sua coleção, porque as duas estão disponíveis para venda. E aí, de incentivo semanal, veio ainda também esta peça aqui. Ele é um escorredor. Acho que é assim que fala, escorredor. É escorredor. Isso, escorredor Murano. É no mesmo tom da tigela. Da tigela não, tá? É da tigela Murano, ó. É o mesmo tom. Não é esse que tá mostrando, gente. É um verde muito lindo. Muito lindo. Tá? Aí você pode fazer o joguinho aqui. É o joguinho, na verdade, né? Pode usar assim, ó. Murano pra escorrer. Encaixa perfeitamente. Ou, se não quiser comprar as duas peças, eu venho separadas. E aí você pode comprar esta. E pode comprar esta daqui. E pode começar seu joguinho. Ou dar sequência na sua coleção de Murano. Quem coleciona também. Quer dizer, eu fiquei encantada com a cor daquela tigela Murano. Tá? E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixe seu like. Não saia daí sem curtir, sem comentar. Sem comentar, sem compartilhar. E sem se inscrever, principalmente, né, gente? Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Beijo. Super carinhoso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.